Música Venga Dona o Lume Anda Dona o Lume Dona o Lume Dona o Lume Dona o Lume Venga Caphemba music Vamos A questão, a questão A questão, a questão Aqueceu, aqueceu, aqueceu mais, aqueceu, aqueceu mais, aqueceu, aqueceu, aqueceu Bipi Loi, oh, preto show, oh, 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 oh Nesse beat não tá tendo beat, mas já sabem que fizemos it Produção é tudo mesmo beat, cão de sala não fica com beat Então a me chama peso pesado, já tá tipo todo descompassado Calma, eu não estou a falhar, já sabem que não sou culpado DJ AKME que me deu esse espaço bem bocado Disse não canta mais, benga, corre! Aqueceu mais, aqueceu, aqueceu mais, aqueceu, aqueceu mais, aqueceu, aqueceu, aqueceu Aqueceu mais, aqueceu, aqueceu, aqueceu mais, aqueceu, aqueceu, aqueceu Baixa, 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 aquece com dança Já tô na drena na vida mulata, mas sou do gueto, do berco da lama Já tô no lume com muita fumaça, eu tô com benga, eu tô na via Mexe esse corpo que nunca desfia, Timmy Bermudu tá fazendo magia Let's go! Tô no lume, tô no lume, tô no lume, anda! Tô no lume, tô no lume, tô no lume, benga! Tô no lume, tô no lume, tô no lume, anda! Tô no lume, tô no lume, tô no lume, benga! Tô no lume, 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 benga! É rebusado, chocolate, é rebusado! Sao que está, saquibu, sao que está! Sao que está, saquibu, sao que está! Chocolate, é rebusado! Chocolate, é rebusado! Música